Manda as graças de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A imagem do cruzeiro esplandece, gigante pela própria natureza. Esferna, esforte, fobe, tumbo, luz. E o futuro espereza, grandeza, terra adorada. Entre outras mil, esclúria-se com a pátria amada. Dois filhos, ex-de-sol, res-mã, 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 a pátria amada. A danção do novo mundo É terra mais garrida Teus exonos e dos campos tem mais troca Nossos vozes tem mais vida Nossa vida no canseio mais Ó pátria, a paz, a paz, a salve, salve Amor eterno seja símbolo Um lábaro que os tempos e Essa fúmula Mas cegues a justiça, a prova forte Verás o fim Entre outras vidas do Brasil, uma pátria amada Dos filhos destino com as mãos Um gentil, pátria amada do Brasil Convido o secretário da mesa para que verifique o registro de presença Presidente, Vossa Excelência, todos estão presentes Convido o secretário da mesa para que proceda a leitura do expediente do dia Senhor presidente, Vossa Excelência Eu quero colocar em leitura o projeto de lei 8 e 9 E posterior a votação depois São repasses de verbas a instituições Eu não sei se o senhor vai pedir Vai pedir votação O que que vem Senhor presidente Sim, coloco em votação a inclusão do PL 8 e 9 Pode ler para nós, por gentileza, só o título Dos PLs Por gentileza Aqui o 8 Caminhamos para a apreciação dos senhores vereadores O projeto de lei 8 de 2023 Que autoriza o poder executivo a conceder auxílio financeiro A instituição Filhas de Santa Maria da Providência Oasis Santa Ângela O 9 Encaminhamos a apreciação dos senhores vereadores O projeto de lei 09 de 2023 Que autoriza o poder executivo a conceder auxílio financeiro A associação assistencial Dom Luiz Guanela Esses projetos são de concessão de auxílio Colocam em votação Então se todos os vereadores Concordam com a inclusão aí Porque a gente vai ter que fazer a leitura e a votação Algum desses tem As emendas parlamentares ou são do executivo? Executivo Isso Não são emendas parlamentares Não, é do executivo Vereador Jerônimo Sim Vereador Vereador José Velho Pinto Sim Vereador Caputo Sim Vereador Alberi Sim Vereadora Carmen Sim Vereadora Emília Sim Vereadora Mana Sim Vereador Roberto Anani Sim Vereador Joãozinho Silveira Sim, presidente Então aprovado a inclusão dos projetos aí Para leitura e votação por unanimidade Então vamos parar a sessão uns minutinhos depois Para discutir nas comissões aí só para Já tem parecer o vereador? Depois a gente vê isso na comissão então Vezes inclusos pode o secretário por gentileza pode proceder com a leitura do expediente do dia Senhor presidente, vossas excelências Proposições recebidas O projeto de lei ordinária 07-2023 Autoria, poder executivo O projeto de lei 08-2023 Autoria, poder executivo O projeto de lei 09-2023 Autoria, poder executivo O ofício número 0060-2023 Caixa Econômica Federal O ofício 0063-2023 Autoria, Caixa Econômica Federal Era essas as proposições que eu recebi, senhor presidente Por uma questão de ordem Eu consulto a todos os pares Sobre a retirada do projeto 80 Devido a concordância então de uma mensagem retificativa para a próxima semana então a votação Se todos concordam a retirada deste projeto da votação E aí retiramos a emenda, vereador Jerônimo e eu o projeto? Sim Ok, então o projeto 80 PL 80 não vai a votação nessa noite Dando seguimento à sessão No espaço Da tribuna do povo A senhora Juliana Graziola Falará sobre a Associação Canelense dos Artesãos Pelo tempo regimental de 10 minutos Senhora Juliana, por gentileza Pode se dirigir à tribuna Boa noite a todos Alguns aqui já me conhecem Alguns eu conheci hoje E me apresento Sou Juliana Graziola Sou representante da Associação Canelense dos Artesãos Quero agradecer também alguns colegas que puderam vir hoje à noite Participar junto com a gente Enfim Estamos aqui hoje Para garantir nossos direitos ao trabalho E serviços prestados gratuitamente à sociedade canelense Como é de conhecimento de todos Existe uma licitação da Casa de Pedra Onde a associação está fixada desde 1983 Onde realizamos um trabalho lindo em artesanato em geral Somos referências para as cidades de todo o Brasil Como por exemplo no vídeo que a gente vai ver agora Boa tarde Estou aqui com a Selma Selma Telma, desculpe Telma Ela é lá do Maranhão E vai nos dar uma palavrinha Boa tarde A esta terra tão bonita Esta terra hospitaleira Eu sou professora Telma Estou secretária da cultura De Vitorino Freire Estado Maranhão Estamos aqui há seis dias Sem turismo Olhando essa cidade Gramada E agora estamos em Canela Aqui nós estamos aqui Observando esse grande projeto Maravilhoso Certo Onde está reunida Essa associação De artesã Aqui deste município Quero aqui parabenizar O município E dizer que estou Olhando todo esse projeto Para que eu possa implantar No meu município Lá em Vitorino Freire Estado Maranhão Que bom Parabéns a todos vocês Artesã Parabéns a toda Essa associação Que de uma forma Muito especial Estão trabalhando E trazendo Realmente A cultura Para o município De vocês Parabéns a todos vocês Obrigada Eu que agradeço A sua visita E muito bom Saber que a gente Serve de exemplo Para outras cidades Com certeza Com certeza se nós vamos Se nós vamos conseguir Implantar esse projeto Lá na minha cidade Com certeza Vai sim Fazer uma grande diferença Nas famílias mais carentes Muito obrigada Porque com certeza Elas vão trabalhar E ter o seu ganho-pão De todos os dias Muito obrigada Principalmente a mulher É verdade Muito obrigada a vocês Eu que agradeço Parabéns E assim a gente Serve de exemplo Para várias cidades Do Brasil Tem uma foto Também E nessa foto São umas meninas De Piratuba Santa Catarina Que vieram até mim Conhecer o nosso trabalho É a Lucy Turra Secretária de Turismo A Marise Benjamim Primeira-dama Mariane Betina Presidente da Associação Dos Artesãos Eles vieram até mim Para saber Como é que funciona A nossa associação O prefeito deles lá Já deu o espaço E vai construir Casinhas igual As nossas Para as artesãs Deles lá Que grande exemplo Para Piratuba Que é uma cidade Também turística Mais conhecida Como a cidade Do Roupão Então Nós servimos de exemplo Para muitas cidades Continuando Somos 22 famílias Que dependem Da venda Dos artesanatos Para manter Suas famílias Não somos Contra revitalizações Queremos andar juntos E permanecer Trabalhando E encantando Os olhos E o coração Dos turistas E dos nossos amigos Que frequentam A associação Somos conhecidos Como as casinhas Coloridas Dos artesãos Nem a cidade De gramado Que é tão Famosa E conhecida Tem uma associação Tão linda E tão bem estruturada Como a nossa Que é um cartão Postal de canela Servimos de palco Para ensaios Fotográficos De muitos casais Apaixonados Blogueiras Que tiram fotos Sentadinhas Na frente Das nossas cabanas E se orgulham De estar ali De conhecer Esse espaço Trabalhamos Com a alma E o coração É com esse amor Pelo artesanato Que passamos Por muitas dificuldades Inclusive Na pandemia Para muitos Foi muito difícil Inclusive eu Recebi muita ajuda Durante a pandemia Porque a gente Não pôde trabalhar Foi quase um ano Sem trabalhar Mas a gente Venceu Muitos artesãos São mais de idade Se ficarem Sem esse espaço Para trabalhar Será bem difícil De conseguir Outra atividade No mercado de trabalho Perdemos a preferência Para pessoas mais jovens Que é o que o mercado De trabalho exige hoje Peço a vocês Que pensem Se estivessem Em nosso lugar O quão apavorados Ficariam Em pensar Que perderiam O sustento Das suas famílias Peço também Que pensem Com muito amor E carinho Sobre toda A nossa situação E que também Quem não conhece O nosso trabalho De vocês Quem não conhece Que vá lá Conhecer Cada artesão Tem uma história Linda para contar Artesanato É vida É remédio Para a gente É alma Coração É história Quero agradecer O espaço Que eu tive aqui Para falar um pouquinho Sobre a associação E dizer para vocês Que vocês são Representantes do povo Nós somos o povo Contamos com o apoio De todos vocês A dona Carme Sempre está Nos apoiando Jerônimo Jerônimo Super Sempre Nos apoiando Sempre E os demais Também Que sempre Nos apoiaram Todas as vezes Que a gente Procurou vocês O Gilmar Também Que nos recebeu Hoje Hoje conheci O presidente Da câmara de vereadores Que eu não Conhecia E dizer para vocês Que Deus abençoe Cada um de vocês Grandemente Seria isso Obrigada Agradeço A senhora Juliana Por ter se manifestado E Os vereadores Oportunamente Vão se manifestar Provavelmente A respeito Da sua Demanda Claro aberto Espaço Destinado ao grande Expediente Com duração máxima De 90 minutos Onde todos os vereadores Poderão se manifestar Sobre os assuntos gerais De interesse público E proposições Em tramitação Na casa Peço ao secretário Que faça a chamada Dos vereadores De acordo com a ordem De inscrição Para se manifestarem Pelo tempo De até 8 minutos Em Havendo Algum vereador Não inscrito Tempo Pode ser De 9 minutos Uma palavra Vossa silêncio Vereador Jerônimo Terra Rolim Cumprimentando Nosso presidente Jefferson de Oliveira Eu cumprimento Os demais colegas Na assistência Deixar um abraço O meu amigo Secretário Gilmar E a Juliana Ocupante da tribuna Maicon Presidente do Centro Social Padre Franco Estendo meus cumprimentos Também aqueles Que nos acompanham Na internet Pelo Facebook Da Câmara E aqui pelo Facebook particular Bom Inicialmente Ressaltar Maicon Que tu tens Uma moral Dentro da casa Já te falei A gente confia No teu trabalho Então é por isso Que não é nenhum problema Essa antecipação De projetos Que vai ser votada A unanimidade E eu te parabenizo E parabenizo A tua equipe Porque ninguém faz Nada sozinho Mas vocês estão De parabéns E tem o nosso respeito Na Câmara De vereadores E que bom Que esse dinheiro Saiu Porque inicialmente Velhinho Pinto Era pra ser cortado Esse dinheiro Aí depois De reconhecimento Do executivo Também Do trabalho De vocês Com certeza Esse dinheiro Veio à tona Bom Eu quero começar Aqui fazendo Um pequeno desabafo Não sei se todos Os colegas Estão sabendo Que o prefeito Instaurou uma briga Com todos os professores Do município de Canela 800 professores Mais ou menos Instaurou uma Sindicância Velhinho Pinto Porque elas Professoras Comem a alimentação Que vem na escola E recebem Vale a alimentação Quando eu estive Aqui nessa tribuna Denunciando Falta de comida Em escolinha E comprovando Quando fizeram O SAVE Lá fazer um vídeo E ele sem querer Filmou A farinha comprada Pelas professoras Não teve Não teve sindicância Nenhuma de como É que está faltando Comida Nas escolas Sucos de laranja Que não chegam Nas crianças Não teve sindicância Nenhuma do prefeito Agora para pegar No pé das professoras E fazer uma sindicância Contra 800 professores Boa sorte Constantino Olha Com tanta coisa Que aconteceu Nessa prefeitura Não vi Uma sindicância De CC Ladrão Corrupto Não vi Uma sindicância De secretário Ladrão Corrupto Mas contra as Professoras De Canela Eu vi Contra as Professoras De Canela Eu vi 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 Para ver Isso Um Dido Ali Da comunidade Eu sei Que é Pequena Comunidade É na rua Martinho Lutero Aliás Na rua Jair da Veiga Esquina com Martinho Lutero E a Hortências Ali Aquilo ali É uma complicação Velhinho Que passa Engenheiro Vai Engenheiro Que ela Cai Fecha Estava fechada Reabriram Só que Felipe É estreito Demais Bota a foto Ali Dudu Os taxistas E os Uber Da vida Etc Quem trabalha Com transporte Tem que estacionar Em cima da calçada Senão não passam Dois carros Aí está tendo Complicação com Criança Em final de semana Vou deixar Minha sugestão Para o executivo Que é o que Os moradores Estão pedindo É que feche Essa rua De novo Daí o que acontece Os caras Vêm de baixo Contra a mão Então Melhor coisa Gilmar Eu na minha Opinião É fechar isso aí Falar um pouquinho Aqui de cultura E carnaval Eu não sou O maior fã De carnaval Dudu Vamos preparar O vídeo Mas o Jeff Montou Um bloco Eles tem bloco Sebo nas canelas Eles fizeram o cortejo Que vinha da praça Vinha da igreja Até a praça E eu me impressionei Com a quantidade De pessoas Crianças Turistas Ciclistas Artistas Eu achava Que carnaval Não tinha mais Tanto público Mas numa iniciativa Sem custo nenhum Saiu isso aí Dá pra ver É uma quantidade De gente Considerável Pra um carnaval De canela Pra um feriado Conversei com o seu Alberi Grande empresário Do ramos de restaurantes Aqui de canela Que também se impressionou Com a quantidade De turista Que tinha No final de semana Única ressalva Que o pessoal Do bloco Me fez É porque Disseram que eles Estavam tendo Recurso público Pra fazer isso E não é verdade Isso aí Foi criado em 2019 O Movimento e Arte E o coletivo Músicos e Artistas Fizeram extremamente Sem custos Sem receber nada Por isso Apenas pelo amor E pela arte Por canela Não era pelo fundo De cultura Obrigado Dudu O projeto 80 Eu vi que o vereador Obrei ali A gente vai tirar Falou em mensagem Retificativa Não é mensagem Retificativa Era uma emenda Se for mensagem Retificativa Nós vamos ter que Reconversar Essa história Porque daí Vamos ter que voltar A minha emenda De manter as casinhas Porque a gente Conversou na reunião Ali de tarde Com os artesãos Com a Juliana Que a gente quer Que seja previsto Na lei Conforme nós conversamos Então Não é uma mensagem Retificativa Senão a gente Volta a estacar zero É uma emenda Para ser podida Votar segunda-feira Em relação A permanência Não vai estar escrito A permanência das casinhas Mas não é naquele texto De que vai ser garantido O espaço Mais ou menos Como a dona Carmen Falou na nossa reunião Do CCJ Mas não é mensagem Retificativa É emenda Senão a gente Não vai aceitar Senão a gente fica Naquela coisa De não ter certeza nenhuma Como a gente comentou antes Então é emenda E eu me comprometi Já com o secretário Que amanhã está aparecendo A Ana Carolina Benetti Me trouxe uns números Bota ali os gráficos Por favor, Dudu Do lixo no interior Já ouvi algum colega Não sei se não foi o Joãozinho Que reclamou Do lixo do interior Esses dias Foi o Felipe Foi o Felipe Bom Eles fizeram Uma bela pesquisa lá Mostrando principalmente Quais são as comunidades Que foram abordadas Que a gente tem ali A linha São Paulo Ali é o chapadão disparado Aí pergunto se Na sua opinião O recolhimento Deveria ser 54,7% A cada 15 dias Não é nem diariamente A cada 15 dias Próximo, Dudu Por favor Na sua opinião O recolhimento A cada 30 dias É suficiente 81,1% Diz não E ainda tem gente Que leva o lixo Do interior Para o centro Para fazer É política pública Dinheiro nós temos Empresa nós temos Se não está no edital Vão ter que refazer Uma licitação Para o lixo do interior Não sei Mas acho que esses dados Que eu vou encaminhar Para o executivo Junto com a fonte É o que eles precisam Para ampliar o serviço De lixo no interior Tem nada pior Do que ir para o interior E ver aquelas lixeiras Lotadas e abarrotadas De lixo E eu aqui Eu tenho mais uns minutinhos Ainda Dudu Vamos ver como é Que está o meu tempo Ah, tem mais um minuto Ainda que começou em oito Bom, Dudu Vamos pôr ali Dois prints que eu fiz Do portal da Folha Do Chico Rocha Prefeito Constantino Orsolim É uma das testemunhas Arroladas pela defesa A primeira vara judicial Da comarca de Canela Determinou data Para audiência Com o Ângelo Sanches Ex-secretário de Turismo Em que caso Em que apura Supostos crimes Da área de turismo E eventos da administração Pública municipal Próximo, Dudu E as testemunhas Do Ângelo Velhinho O senhor Constantino Orsolim E doutor Luiz Fernando Tomazelli Ex-Procurador-Geral Do município Atalçu Procurador Depois de tudo O que fizeram Na prefeitura Ficaram rico Roubando Vão pra audiência De defesa E levar testemunhas O prefeito E o procurador E eles vão lá Defender Eu não sei Eu fiquei Embasbacado Com uma notícia dessas Quer dizer Que o Ângelo Tá levando O chefão E o subchefão Porque o Tomazelli Era o advogado Que assinava E dizia o que podia E não podia Então eles vão defender Puxa vida Então desde o início Tá certo o que eu disse O Constantino gosta De corrupção Ele jamais Veio a público Dizer Vamos investigar Os fatos Vamos abrir Sindicância Vamos apurar Os responsáveis Não Isso é com os professores Ele vai lá Defender O Ângelo Eu Não sei Eu não sei Não sei o que dizer Eu fico Pasmo Vão lá pra dizer Que o cara é inocente Depois de tudo Que passou na cidade E daqui uns dias Tem audiência de quem? Do Jackson É capaz De já ter tido E o Constantino E o Tomazelli Terem sido testemunhas De defesa E a gente não sabe Igual um projeto De suplementação Que apareceu De 2 milhões E a gente foi Investigar um pouquinho E tá atrelado A um projeto De 3 milhões e meio Com um contrato Miserável Eu não sei Boa noite Com a palavra Vossa Excelência O vereador José Velhinho Pinto Boa noite Ao nosso presidente Vereadoras Vereadores Plateia Que tá nos prestigiando E assistindo Eu quero dizer Em primeiro lugar Todos esses assuntos Que envolvem A questão Do nosso artesanato Quero mandar aqui Um abraço A Juliana Graciola Nós do PDT Temos muito orgulho Do trabalho Que a gente Efetuava junto Com o artesanato E canela A instalação Ali onde hoje É o férreo Ali foi um local Que a prefeitura Por iniciativa Da prefeitura Junto com os artesãos Abrimos aquele espaço Para exatamente Valorar o nosso artesanato Porque Dos traços de cultura Mais importantes Duma cidade O artesanato É um deles Ali Ali se demonstra Toda Referência étnica Toda referência Histórica Duma cidade É exatamente No artesanato Depois fizemos Também Quando inauguramos Em algum momento Do Parque do Caracol Liberamos duas casas Exatamente Para incentivar E fomentar Mais O nosso artesanato Eu me recordo Daquelas casinhas Em frente A forrageira Que acabaram Saindo dali E acabaram Indo para onde Estão hoje Também Numa parceria Prefeitura Junto com o artesanato Então nós Do PDT Não é Nem é uma questão De falar É questão do fato O fato é Que naqueles Principalmente Quinze anos Até 2005 Tiveram sempre O apoio Das administrações Do PDT Pela valoração Dos nossos artesãos Hoje a gente Vê essa situação Complexa Situação de dificuldade Que está sendo enfrentada E realmente Nós até não conseguimos Entender O porquê Dessa questão Mas quero dizer Para vocês Que vocês Contem conosco Nós do PDT Sabemos do valor De vocês Da importância De vocês Para o desenvolvimento Da nossa terra Da nossa cidade Enquanto Nossas bancadas Do PDT Que bom que nós Temos a liderança Do Jerônimo Que tem sido Até atuante Presente Nessa defesa Porque nós Do PDT Estaremos sempre Ao lado também De vocês Nesse sentido Eu gostaria Agora Dudu Bota na tela Ali Esse fim De semana Eu acho Que eu Como todos os vereadores Somos procurados Permanentemente Por uma fatia Pessoas Da nossa comunidade Aqui é mais Um pedaço Do Canela Que a gente Vê que Há um Há um Há um Relaxamento Com esse nosso Crescimento Isso que se fala Canela tinha 30 Agora tem 55 mil habitantes Agora Tá comprovado No censo No IBGE Esse canto ali É aquele cantinho Ali do 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 Iraque Lá no coração Do Canelinha Mas essa aí É uma representação De mais uma Parte que recebe O abandono Do poder público Do poder público Municipal Nós sabemos Que tem Áreas públicas Invadidas Leia-se Adão Mirote Existem áreas Privadas Irregulares Que estão se arrastando Há muitos anos Leia-se ali O Edgar Haque E outras áreas Ali A área do Deote A área do Correia E a área de não sei mais quem Agora Essa aqui É um terceiro Quadro Do abandono Do poder público Municipal Que são Áreas Até que tem Níveis Não há Não há questionamento Contra a titularidade Da área Mas existem Permanente Construções Irregulares Esse beco do Iraque Ele tem crescido Assustadoramente Cada vez que a gente Vai lá Tem mais casas Tem mais problema E vai aumentando Porque realmente O Eduardo Anani Adora dizer Ah não Mas esses caras Já estão aí Há muito tempo Estão Agora os últimos Dez anos De abandono Tem nome Sobrenome Os últimos Dez anos De abandono É Constantino Orsolinho Seu PMDB Que realmente Tem piorado A circunstância Não é que Ah não Outro dia Até na semana passada Falávamos aqui Sobre a questão Da questão Agrária De canela Todo canelinha Foi Uma área Irregular De ocupação Irregular Mas foi melhorando Foi avançando Foi indo pra frente Mas a gente vê que Em alguns momentos A gente acaba Voltando pra trás Como Como essa aí Isso aí praticamente É um É um extrato De um grande Número De lugares Que não há Irregularidade Formal Contra a terra Mas há uma Irregularidade Contra a fiscalização Mínima Contra a assistência Social Pra dar um acompanhamento De vida digna Mínima Pra População de canela E eu Vou dizer mais uma vez Roberto É daqui pra frente Que se vai Os nossos problemas O problema De anteontem Já passou Agora tem que ir pra frente Porque Quando a gente vê O que aconteceu Em São Sebastião Em São Paulo E no ano anterior Tinha acontecido Em Teresópolis E no outro ano Tinha acontecido Em Santa Catarina E no outro ano Tinha acontecido Em Pernambuco E aqui já aconteceu No tornado Em algum momento Daqui a um pouco Quando pega A precariedade Do abandono Que o poder executivo Tem Com essa questão Da moradia Da nossa cidade Que é o que É uma fotografia Do que é o canela Hoje Eu fico muito preocupado Se tiver uma chuva Que levar A chuva que teve Em São Paulo Quantos vão morrer Aqui em Canela Nós vamos esperar De braços cruzados Isso acontecer Porque não pensemos Nós Que as nossas Calamidades públicas Serão menos Traumáticas Aí vai ficar Naquele Ah não Temos que cuidar Da nossa moradia Moradia pobre Nós temos que cuidar Das questões Só que Esses últimos anos Nós Pioramos Enormemente Não tenhamos dúvida Disso Essa questão Do Adão Mirote É uma demonstração Ali Devia ter Talvez Há Dez anos atrás Umas Trinta Quarenta moradias Hoje são Cento e cinquenta E isso Se replica Em vários Momentos Em vários Cantos Da nossa Terra Eu Para encerrar Minha fala Está chegando Ao fim Eu também Fico Com essa 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 colocação Que foi feita Do Do Ângelo Ter chamado O prefeito Constantino E o procurador Do município Para serem Seus Suas testemunhas De defesa Eu acho Que isso No mínimo Intriga Toda a comunidade Todo mundo Quer saber O que Que ele vai Testemunhar Que bom Se a gente Tivesse uma Fala Aberta Ao público Para que a gente Pudesse Ouvir O júri O que Que o prefeito Vai testemunhar Em favor Do seu Ângelo Sanches Que Que está Hoje No presídio Municipal Então Companheiro Se eu Encerro Aqui a minha Fala Mais uma vez Manifestando A minha Grande Preocupação Com essa Questão Da habitação Na cidade Canela Que Na minha Forma de ver Até como Engenheiro Civil Como técnico Também Nós Não Tivemos Avanço Pelo contrário Tivemos Retrocesso Rotundo Quer pelo Aumento Da população Quer pelas Frágeis Ações Que a Prefeitura Estabeleceu No enfrentamento A esse problema Da moradia Na cidade De Canela Com a palavra Vossa Excelência Vereadora Alveriga Alvane Dias Senhor Presidente Vossa Excelência Meu boa noite Assistência Meu boa noite Eu não entendi Que o A foto Do velhinho O Dudu Tem como Colocar de volta Com a licença Do nosso vereador Estou vendo Sujeiro A prefeitura Tem que limpar Então o terreno Porque eu não entendi O que o senhor Quis falar com isso Ali tem esgoto Ah bom Questão de ordem Senhores O espaço Da parte Deve ser pedido Tá vereador Sim Você der a parte Você der a parte Para o vereador Velhinho Porque eu vi sujeiro Sujeiro é o morador Tem que limpar A prefeitura Não tem condição De estar limpando Sujeiro dos outros Ah bom Mas ele já está Há 500 anos Ali né Vereador Velhinho Então Eu só que não entendi A sua foto Ali E a prefeitura Eu só vi sujeira E eu acho que o morador Tinha que limpar O seu terreno O seu terreno Pelo menos Permite uma parte Pode A questão de drenagem urbana É a obrigação Do executivo municipal Ter um bom projeto E executar esse projeto Tá bom Então você explicou agora Porque só mostrou a foto Tá bom Dos projetos 8 e 9 Ali também É de grande importância Ao lado de Santa Ângela Que é o Projeto Envelhecer Envelhecer Separado E do Padre Franco Que há 250 crianças ali Precisa desse dinheiro E nós vereadores aí Estamos dando a resposta Como vamos dar a resposta Também para os artesões Aqui ninguém é contra vocês Aliás Somos a favor de vocês E não é só um vereador que é Todos os vereadores são Eu pedia O aditamento O aditamento De votação Pra Não De repente A emenda Não teria passado Foi uma ideia Que eu tive na hora Mas segunda vai E vai com a redação nova Que já deveria ter vindo Com a redação nova Foi feito todo Vídeos e coisa E agora Fizeram uma redação nova Que Vai pro edital Não vai lá no projeto De lei Vereador Gerardo É uma promessa pro edital Daí eu não entendi também Eu acho que tem que estar dentro Incluído no projeto de lei Pra nós aprovarmos Provavelmente vai ser isso Secretário de Mar Que vai garantir As artesões Ali O que eles É de direito Quantos anos Aí na nossa cidade Eu admiro Quem faz o artesanato Eu não consigo Mas eu admiro as pessoas Tem muitos amigos Que fazem artesanato O dom que vocês têm De produzir coisas bonitas Pode contar com nós Isso aí não tem problema nenhum Somos a favor de vocês O Dudu Coloca umas fotos ali Essa semana Me prometeram Que vão limpar Ali na rodoviária Que é uma Reclamação constante Ali dos moradores O que que acontece A noite Os dependentes químicos Oito, nove, dez Dependentes químicos Dormir ali Usar droga Fazer sexo Com dois cachorros brabos Ferozes Né Quem é o Eu vou fazer o casal Ou a mulher Digo a mulher Até a gente também Vai passar na calçada ali Não tem condições A gente não passa Né Pedindo dinheiro A gente Pode até ser pessoas Poderiam ser do bem Mas a gente Vê um cara barbudo Esfarrapado ali E vir Contra-te pedir alguma coisa O cara fica meio Suspeito Né No meio do mato Dormindo E depois Pode passar Depois quando ele sai Eu deixo o lixo Sacolas Né O que Para resolver isso aí É roçar ali Cortar essas moitas ali Tirar essas moitas Desgalhar umas árvores Deixar aberto Onde tu possa ver A outra rua Nós não conseguimos ver A outra rua Então Pode deixar as fotos Então Nós precisamos ali Daí o subsecretário Adair Diz que essa semana Provavelmente vão Vão roçar Vão desgalhar Vão tirar essas moitas Ali que eles dormem Nas moitas Né Eu já tenho Um projeto De indicação De uma casa de passagem Para essas pessoas Né Para pelo menos O cara dormir Tomar um banho Comer uma sopa Uma comida E no outro dia Né Sair Porque Já foram indagados Essas pessoas também Para levar para a clínica De tratamento Elas não querem Elas não querem E às vezes tem pessoas De outro município Aqui Então a gente vai Achar uma solução Que é limpar ali E não vai ter condições De eles dormirem Vão dormir Na grama E não vão dormir Então estão dormindo Porque tem aquelas moitas Que podem se esconder Outras para o Dudu Por favor Aqui eu tive No morador Da Santa Marta Lá Que eu falo Da calçada A calçada Vai ter um pedaço De aí Não fizeram a calçada Até o final Calçada Ela tem que ter ligação Porque é mobilidade urbana A pessoa tem que Ir na calçada E continuar na calçada Não pode ter Uma interrupção Como tem aqui Então o que Se pensou Fazer um muro De contenção Ali Para depois Fazer a base Para colocar Para fechar a calçada Na esquina Lá já é A outra calçada Mas não tem essa ligação Um cadeirante Uma pessoa Com carrinho de bebê E fora o perigo Também Entra água No final Da 1º de janeiro Antes da capela Ali Antes da capela Então A calçada Tem que ter ligação E o velho poste Lá O velho poste Quase no meio Da calçada É um baita De um poste A calçada É de um metro E a pessoa Tem que sair Para o asfalto Porque não consegue Passar É perigoso E ali É uma baixada Ali o pessoal Implementa a velocidade Então a gente está Buscando as soluções Não sei se tem da escola Uma foto da escola Amanhã A inauguração Ali da Jãozinho É Começa amanhã Da Santa Marta Tudo modulada Que interessante O senhor que é engenheiro Velhinho Verador Velhinho Interessante Tudo montado Modulado Para fazer uma escola Uma vez Era dois Três anos Agora eles montaram Rapidinho ali E vai começar amanhã O pessoal da Vila Dante Também vai O pessoal da Santa Marta E Vila Dante Porque houve uma troca Ali para aquele campo Da Vila Dante Para fazer salas de aula Ali para Acolher o pessoal Da Vila Dante também Segundo o presidente O Lindomar Da Associação Da Vila Dante É interessante O estudo É instrução Para a comunidade E transformar pessoas De bem Obrigado senhor presidente E vossas excelências Com a palavra A vossa excelência Vereadora Carmen Lúcia de Moraes Boa noite senhor presidente Colegas vereadoras Vereadores E a todos vocês Aqui presentes Eu desejo De coração Que um dia termine Com um final Muito feliz Essa história Porque eu acompanho Desde 2005 Eu digo assim Essa tortura Com os artesãos Prefeitos Dizem que vão tirar Vai para lá Vai para cá Gente de Deus Quantas vezes Eu recebi os artesãos Quando vice-prefeita Quantas vezes Tinha sempre Essa tortura De vocês serem Tirados dali Mas Eu vou confiar De novo Como eu já disse Várias vezes Que falei com o prefeito Vou continuar confiando No que ele disse Hoje à tarde Numa coletiva de imprensa Que eu acredito Que vai estar Nos jornais Deste final de semana Que ele disse Que não vai abandonar Os artesãos Que os artesãos Terão o seu espaço Ele sempre me disse isso Então Eu continuo Acreditando Nas palavras dele Até que ele me prove Contrário Mas vou ficar Cobrando e lutando Por isso Porque é uma situação Muito triste Eu me coloco No lugar de vocês A cada vez Que alguém comenta isso De tirar vocês dali Essa Angústia que dá Assim com a Juliana Que colocou Parabéns Juliana Pelas tuas palavras Pela história Que colocada A gente sabe Que Os artesãos Ali das casinhas São uma história Da nossa cidade Mas Numa concessão Ali da Casa de Pedra É como Eu fiquei imaginando O que vai ser pedido Se pede um espaço Gratuito Para vocês Mas e se Essa empresa Não interessa E coloca um paredão Ali na frente Eu fiquei imaginando De tudo já Porque é tanta coisa Que já aconteceu Que eu já fiquei Imaginando de tudo Mas depois De ouvir o prefeito Mais uma vez dizer E estava toda a imprensa No gabinete Quando ele disse Isso hoje à tarde Então Guardem Essa matéria Dos jornais Vamos guardar E enquanto precisar Nós vamos estar Cobrando sim Porque essa solução Ele disse Que vai dar Para vocês Vocês não perderão Espaço na praça Terão o espaço De vocês na praça Eu peço a Deus Mesmo que isso aconteça Porque Eu acompanho isso Há muito tempo E isso Mexe muito com a gente Porque a gente sabe Um pouquinho da história De cada um E a gente sabe A necessidade Que cada um tem Daquele espaço E daquelas vendas Ali Mas vamos Continuar acreditando Vamos continuar Acreditando Que Deus ajude Que seja o momento Para a solução O Maicon Da associação Mais uma vez Aqui a gente Aprova Esses recursos Para aquela entidade Que tem todo O nosso respeito Nosso carinho Com tudo Que realizam Para todas Aquelas crianças É um trabalho Fantástico Só Indo lá Assistir Eu digo assim Um espetáculo Que nós Quem pôde estar lá Assistiu no ano passado Todas as apresentações Que vimos Foi uma coisa Assim Impressionante Se nós víssemos Aquilo na televisão Poxa vida E lá de outro estado E a gente dizia Mas que coisa linda Aí acontece aqui Muita gente não sabe Parabéns Para ti E para tua equipe Continuem firmes Fazendo o bem Para essas crianças Porque Estão formando Cidadãos Do bem Cidadãos Admiráveis Que serão Os substitutos Das lideranças De hoje E vocês Ali preparam Também Essa agorizada Muito obrigada Por todo o trabalho De vocês Artesãos Vamos continuar Confiando Deus não abandona Aquilo que é bom E é justo Para com todos Muito obrigada Palavra Vossa excelência Vereador Roberto Mauro Gruque Senhores vereadores Assistência Boa noite Eu vou lembrar O meu amigo Sabiá O eterno Sabiá Que ele lutou Lutava lá atrás E compactuo Com o que falou A vereadora Carmen Para não ser repetitivo E ainda o prefeito Ainda tem um sonho Que ele falou Na coletiva de imprensa Inclusive De fazer uma rua Coberta Na frente do cinema Que vai fazer um L Em sentido Ali ao mercado Forrageiro E o sonho dele É colocar os artesãos Ali bem de frente Para essa rua Coberta Até para dias de chuva E melhorar Isso é o que eu sei Eu Às vezes Eu fico preocupado Porque Como disse A vereadora Carmen Lá atrás Que aqui Disseram Que não é para lembrar O futuro O passado Mas a gente lembra Que tinha uns artesãos Que trabalhavam Dentro da praça Terminaram Que eles ficaram Atrás De uma Pousada Rupental E terminou Se esvaziando Aquela associação Talvez seja Esse o sentimento Que vocês estão Hoje O pânico O medo De vocês Que se esvaziem E fiquem daquela forma E vocês terminam É falindo Que Pode Pode acontecer Mas eu tenho certeza Que Do jeito que O nosso país Nos últimos anos Nas últimas décadas Está sendo Controlado A inflação O turismo Está cada vez Mais elevado O nosso destino Sendo mais Procurado E eu tenho certeza Que logo aí na frente Vocês vão ter Mais lucro Que tem hoje Eu vim para falar Do Zé Adenor Do seu Alberto Da dona Maria Por favor Se nós votamos A lei do Reúrbia Semana passada Acho que aqui Que é para Regularização Dessas áreas Quando falam Invasão Do Mirote Isso me causa Uma agonia Não tem Um invasor Lá Colocaram Um cara Para cuidar Da área Ele vendeu Pronto Qual é o invasor Todos que compraram São invasores Compraram De alguém Poder público Coparticipativo Deixou Seja A B Ou C Ninguém disse Em jornais Eu já falei Outro dia Que não era Para comprar Que era uma área Pública Ninguém colocou Uma placa lá Em nome do voto Tem coisas Que são amargas De fazer Tem coisas Que são Amargas Quando falam Em habitação Mas eu não vi Nenhuma emenda Dos vereadores Que cobra Habitação Cobra 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 Para habitação Ué Por que Que não Colaboraram Com uma emendazinha Para habitação Fico Preocupado Com certas Coisas Quando fala Daquele esgoto Os canos De esgoto Passavam Da creche Por baixo Das casas Para sair Lá Na No casarão Dos vórtipos Com o tempo Aquilo ali Enchou De lixo De areia Terra Como é Que tu vai Limpar Embaixo Das casas Ah Mas não é Para falar Do passado Eu queria Falar Do Zé Adenor Eu estive Na casa Do Zé Adenor E conversei Com ele Coisas bacanas Conversei Com o senhor Alberto Com a dona Maria Aí chegou Aqui Eu sou Debochado Aqui Senhor Presidente Debochado É Bê 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 Ah Por favor Pelo menos Se contenha Nisso A gente Aqui Na Câmara De Vereadores Foi uma luta Árdua Da cidade De todos Sempre se ouvia E falar Em falta De remédio Em certo Período Pode vir A faltar Um ou outro Mas logo em seguida Há reposição Não se ouve Mais na Câmara Falar de falta De remédio Como eu sempre falo Não se fala De passado Mas Até Poucos anos Atrás Era estrada De chão Aqui no centro Eu sei Que temos Erros Temos acertos Às vezes A gente fala Coisas Até que nem devia Mas Se eu pedo Dizer pro senhor Que foi muito bom A sua visita A visita Na sua casa Que o que o senhor Passou pra mim Tem um Um conhecimento Enorme De quem convive Numa sociedade De ideias Bacana De processos Bacana Que se Deus quiser A gente consegue Implementar Aí na frente O Zé Adenor Malemal Sabe ler Trabalhador Da construção Civil Um cara Bacana Com uma estirpe Enorme Conviveu Muito tempo Junto comigo Lá no projeto Social Gaúcho Parabéns Zé Estive na casa dele Cheguei lá Estava meninada Em roda dele Querendo que ele Porque eles Talvez achassem Que eu não Voltaria com o projeto Estavam lá Em roda dele Pedindo pra ele Que ele tocasse Alguma coisa Que eles querem Fazer de novo O que eles faziam No passado Aí a gente Vê Algo conturbado Até me preocupa Essa questão De Uma vaga Dos republicanos O ex-vereador Eterno Vereador Marcelo Parece que pediu Pra ser ausentado De mel Temos que Verificar Essa situação Pra normatizar Ela Quando eu vejo Que foi construída A creche Tio Beto Lá atrás Voltar lá Nas matrículas Nem no nome Da prefeitura Estavam Estão sendo Colocadas Agora O centro De feira Tem uma área Que ainda Está no nome Da Sonelli Tem outra área Que temos pedindo Agora uso campeão A outra Está normalizada Zé Um abraço Obrigado Uma palavra Vossa excelência Vereadora Andressa Da Conceição Meu boa noite Senhor presidente Colegas Vereadores Vereadora Dona Carmen Dona Emília Boa noite Juliana Boa noite A você E a todo O pessoal Seus colegas Artesão Assistência Aqui presente E a que nos assiste Virtual Juliana Vendo você Falar ali Escutando os outros Vereadores Vereador Também me vem em mente Que eu estava na coletiva Hoje à tarde O prefeito falando Se há alguém Preocupado Com os artesãos É ele E eu acredito E confio nele Uma pessoa Que tem 80% De aprovação Como não Acreditar E confiar Nossa vereadora Disse Vamos guardar As reportagens Jornal Porque eu também Vou cobrar Se caso não acontecer Mas eu não creio Que não vai acontecer Porque vai Ele se preocupa Realmente com vocês Hoje ele falou nisso Estou aqui também Para colaborar Para ajudar Conte comigo Toda a sucessão De vocês Porque eu sei sim Da importância Do trabalho dos artesãos Da importância De uma artesã O artesão está lá Para ganhar seu sustento Conte com a gente mesmo Também fui procurada Por alguns professores As tias da cozinha Que nem falam Sobre merenda Já vi lá atrás Falar Que tinha havido Uma denúncia Digo Não creio Não acredito Nisso Que estão se preocupando Um professor Comer um prato de comida Na escola Porque depois O que sobra Vai fora Não pode ser reutilizado Só que também Não condena o prefeito Houve uma denúncia Ele tem que investigar Só que eu Leiga nesse assunto Até comentei Vou atrás sim Vou ver Na lei Porque a lei diz Que é merenda O alimento escolar É para os alunos Mas quero ver Se há algo Dendo que é proibido Comer Quero saber Se tem a palavra Proibição Proibido professor Proibido alguém comer Eles ganham Valer de alimentação 20 reais por dia Vão lá almoçar 20 reais por dia Hã? O professor vai levar Um X para a escola Comendo na frente Da criança Que legal, né? Isso é até isso Que eles querem Eu não sei Quem é que fez a denúncia Qual foi a pessoa Indelicada Insensível Se é por rixa Se é por Politicagem Que nem a gente fala Hoje um professor Me disse Sabe o que um aluninho Disse para ele Para ela Não te preocupa Amanhã eu vou trazer Uma comida de casa E vou te dar Que triste isso, hein? Olha Uma criança dizer Não te preocupa Amanhã você vai comer Amanhã eu trago de casa Pode comer Então eu Como vereadora Vou atrás sim Não sei como é Que está na lei Quero saber Se realmente está Proibido Porque como nós Como nós não Crianças se espelham Em pai Os alunos na escola Se espelham no professor Ah que legal O professor está Comendo com a gente Está sentado com a gente Não come comida diferente Não é mais que ninguém Todos comem junto Eu não vejo mal nisso Mas Vamos ver o que a lei Diz realmente Então também fui procurada E vou atrás disso E vou ver Porque eu Minha opinião Não acho justo Não acho mesmo Tem professor Chega na escolinha Seis e meia da manhã Almoçar só de meio dia Não pode tomar um café Com as crianças E poupe né E poupe mesmo O vereador mostrou lá O beco do Iraque 27 anos Que eu moro em Canela 20 anos Que eu conheço A realidade daquele povo Iraque Celso Adomirote 20 anos Que eu conheço A realidade dessas pessoas 20 anos Sempre foi assim Não é de agora não Não é de agora não Se há erro Há Mas não é só agora não Se alguém não fez nada Ou não está sendo feito Já vem lá de trás Tudo isso Porque é muito fácil Eu falar aqui também O que eu estou fazendo Para contribuir? Para ajudar? Aqui é bom Sempre a gente ir falando Após os outros vereadores Que a gente vai pegando o gancho E vai falando O que a gente pensa O que a gente acha O vereador O vereador comentou ali Dos caras O vereador Dormindo lá Com cachorro Desculpa Desculpa Alguns eu conheço São vagabundos Desocupados Que não querem nada Com nada São canelenses Que eu conheço Que lá atrás Estavam dentro de casa Com a família e tudo Só que infelizmente São ser vergonhas Que não querem trabalhar Querem beber Comer E dormir de graça E daí ficam perturbando A população E ainda tem a cara De pau De ir na assistência Pedir alimento Daí eu ouço Ainda uns técnicos Falando Coitadinhos Coitado Daquele pai Que está trabalhando Para sustentar Seu filho Não está dando conta Esse é o coitado Mas aquele Que não quer nada Com nada Coitado Hipope Coitado Da onde? Desculpa Secretária de junta Adair Muito obrigado Sempre que eu tenho Ligado para ele Ele tem Ido ver a situação Tem feito o que pode Ele foi lá no Passo Louro Lá ver aquela situação Tá? Já estão resolvendo Obrigado mesmo Tem todo o meu respeito aí E sobre os recursos Para as entidades Que nós estamos votando aí Botando em votação Para a leitura Para Ação hoje Tudo Digo assim Sempre Da minha parte E eu acho que Dos demais vereadores também Sempre que for recursos Para entidades Que prestam serviço Para a nossa comunidade Que fazem algo Pela cidade Pela nossa pessoa Eu acho que nunca Bom ter nossos não aqui Bom sempre ter Nossos apoio Estão fazendo algo bom Para as pessoas Para as crianças Ajudando a sociedade Seria isso No momento Meu muito obrigado Com a palavra Vossa Excelência O vereador João Silveira Boa noite Boa noite Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores Na assistência Juliana Débora Gilmar Maiquinho Juliana E para os demais Artesões Já falei Outro dia Em outra ocasião Nessa mesma tribuna Aqui Sobre o carinho Que eu tenho Sobre os artesões Porque quando eu tinha Nove, dez anos Trabalhei ali Tempo do seu Lealci Que fazia os quadrinhos O Sabiá Que tinha aquelas Carretinhas E os berrandes Pessoal da família Deabora Que fazia os crochês Saudosa Terezinha Que é a mãe Do Negrele Todo esse pessoal Eu ajudava lá Meu pai tinha Uma cabaninha Daquelas Com vime Cestinha Tudo isso O pai tinha Essa cabaninha ali Tempo que era Que nem falou José Velho Pinto Do lado da forrageira Ali Quase na frente Do seu Manuel Lix Tinha A lancheiria Zinha dele ali Então eu tenho Um carinho especial E hoje mesmo Nós debatia isso Vereadora Carmen Vereador Jerônimo Sobre a questão De vocês E a questão Das casinhas Eu compartilho O pensamento Com a dona Carmen Quando ela disse E até falei Para vocês também Hoje à tarde Que a preocupação É de deixar As casinhas Ali Daqui a pouco Eles vão fazer Alguma coisa E essas casinhas Ficam apagadas Então tem que ter Um projeto Mas esse projeto Tem que ser conversado Tem que ser debatido E a mesma área Que vocês tem hoje Tem que ter o direito Da mesma área Amanhã Até deu o exemplo Se a cabana For 10 metros quadrados 20 metros quadrados Ali Essa área Vocês tem Cada uma Tem que ter também Equivalente Ao que vocês tem hoje Não adianta dizer lá Ah vai ter 10 cabaninhas Eu vou dar 10 cabaninhas Para vocês Só que minúsculas Não adianta Então o mesmo espaço Que vocês tem hoje É o mesmo espaço Que vocês tem que ter amanhã Tá bom Como o pessoal falou Hoje na coletiva de imprensa O prefeito falou O vereador Roberto Comentou para fazer Ali na frente do teatro Ali direitinho Mas vou repetir Tem que ver o projeto Tem que debater o projeto E tem que ser bom Para todos Não tem que ser bom Só para uma parte Tem que ser bom Para todos E aqui mesmo Tem um ofício Em minhas mãos Ofício 299 78 De 2022 14 de dezembro De 2022 Quarto parágrafo Diz Em relação Sobre Assunto Resposta A solicitação De comissão Do PLO 80 Em relação As artesões O poder executivo Continuará posteriormente Em admiração Doa dentro Para ter um monitor Para estar cuidando Para estar cuidando Para dar segurança Só o motorista Em delicadeza Cobrando os vereadores Dizendo que os vereadores Dizendo que os vereadores Aqui não trabalham Não fazem nada Que ele teve que O parente dele Vai ter que ir com gramado Porque aqui não aprovará a lei Aprovamos A casa aprovou a lei O poder executivo Está dando continuidade Tem algumas faculdades Digamos assim Que ele paga Facate A FEVAL 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 Só que esse pessoal Tem que fazer É a associação Eles tem que ter Uma associação Legalizada Com prestação De contas Eu fui na secretaria De educação E falei Com o pessoal Da secretaria Lá da educação Com o pessoal Da administração Eles falaram Que qualquer um Que precisar De ajuda Pode ir lá Que o pessoal Vai orientar Vai ajudar E vai encaminhar Eles Só que esse detalhe Da prestação De contas Não tem como A secretaria De educação Fazer Essa tem que ser A associação Tem uma faculdade Que está desde 2017 Sem fazer A prestação De contas Quer dizer Não ganhou mais dinheiro E não pode Porque senão O poder executivo Vai responder No tribunal de contas E eles Então estão alegando Que não tem o transporte Mas tem que Estar legalizado Tem que estar Em orde Essa casa Aprovou Por unanimidade Esse projeto Da prefeitura Pagar E se não Me foge a memória 75 80% 75 Obrigado vereadoras 75% Do transporte escolar Tá bom Mas então São três Que tem que fazer O trabalho Nós fizemos O nosso Aprovando O poder executivo Quer fazer E as entidades Lá Os pessoal da faculdade Tem que fazer também Por hora é só Depois eu Falo mais um pouco Com a palavra Vossa excelência O vereador Luiz Felipe Caputo Boa noite Presidente Vereadoras Vereadores Boa noite Nossa assistência Público online Público presente Não vou citar Nominalmente Todos novamente Mas sinto-se Agraciados Senhora Juliana Muito prazer Eu realmente Também não conhecia A senhora Eu tenho falado Bastante Que nós temos Muitas demandas Aqui na cidade Como o vereador Também comentou Realmente Eu não vivo Da política Então eu tenho Outras funções E atendo a todos Mas realmente A gente acabou Nunca tendo Esse convívio E o que eu pude Perceber Com esse projeto E como o vereador Comentou Foi simplesmente Falta de diálogo Falta de diálogo O executivo Tem o projeto Tem a proposta Ótimo Antes de vir a nós Senta com os responsáveis Senta com Com a associação Dos artesãos Conversa Expõe a ideia O que vocês querem fazer Isso evita Ter um problema Para o executivo E até mesmo Para nós aqui Porque daqui a pouco É um projeto Que é o interessante Que eu sou favorável A concessão Mas que também Vocês tenham Essa segurança Também De poder trabalhar Eu fui um grande defensor Para a volta Do retorno Para que não se fechasse O comércio Não se proibisse O trabalho Porque Eu falava Era muita hipocrisia Nossa Falar Fica em casa Enquanto nós Estávamos aqui Trabalhando Enquanto eu Tinha minhas funções Eu estava trabalhando Então eu jamais Fiz isso E fiz questão De deixar bem claro Que é preciso Trabalhar E é preciso Que as pessoas Possam e tenham A liberdade De trabalhar Então Fico mais uma vez Aqui Peço ao secretário Que Tenha esse diálogo Quando tiver outros projetos Antes de mandar Para essa casa Para provar Com urgência Fazer Converse com os responsáveis Evite confusão Já temos tantos Problemas do executivo Para que arrumar mais um Desnecessário O prefeito comentou Que tem esse carinho Que quer Conversa Exponha isso com eles Precisava deles Terem toda essa preocupação Todo esse desespero Para vir na câmara Pedir ajuda E de forma desnecessária Como a vereadora comentou Então peço ao executivo Que tenha mais diálogo Com a comunidade Questão da sindicância Como o vereador comentou Também recebi Diversas queixas Ainda não tive A oportunidade De conversar Com a secretária Que realmente Eu não posso Me queixar Na questão do atendimento Ela sempre me atendeu Mas é um problema Sério que está tendo No executivo Professores Falando que é uma Forma de perseguição Eu sei de diretoras Que perderam o cargo Foram eleitas Diretora eleita Perdeu o cargo Porque teoricamente Está respondendo Uma sindicância Que criaram Então criou-se Uma forma de perseguição E é isso Que os professores Estão com medo Que estão comentando Tem professores Inclusive Querendo se afastar Pedindo afastamento Com síndrome do pânico Com depressão Então Eu não queria trazer Como o vereador Já comentou Eu ia tentar resolver Com a secretária Mas como já trouxe Realmente é uma situação Que está bem complicada Então peça a secretária Para que realmente Ponha a cabeça No lugar Que conversem Que tenham diálogo Diálogo E consiga reverter Essa situação Porque não é só Uma escola não Eu tenho pelo menos Cinco escolas aqui Com problema Cinco Que eu sei Que eu tenho contatos Então Mais um pepino Secretário Questão do lixo No interior Eu mesmo O ano passado Fiz a indicação Para que aumentasse De uma vez Para duas vezes Por mês Conversamos Junto com o secretário Junto com Então o secretário Alfredo Do meio ambiente Onde ele já também Já comentou Que já tinha feito Um estudo E que esse ano Já iria começar Então Que a gente consiga Agilizar isso Da melhor forma possível E mais rápido possível Secretário Que realmente É uma demanda Que há necessidade Como agora Tem estudos Comprovando Essa necessidade Questão do Padre Franco Eu sou suspeito Para falar Também Acompanho Bastante O trabalho Do Maico Pena Que só tem No Santa Marta Não é Maico Acho que esse projeto Tem que ser espalhado Pela cidade inteira Como os vereadores O executivo Conhece A importância Desse projeto Para a comunidade Para as crianças Pena Que está Só localizado Em uma região Da cidade Então acho Que daqui a pouco Com o incentivo Correto A gente consegue Daqui a pouco Implementar Em outras áreas Com as devidas Necessidades Com o devido Mapeamento Registro Tudo A gente consiga Implementar Em outras áreas Também Parabéns pelo trabalho E conte comigo E transporte escolar Vereador Joãozinho Faço Suas palavras As minhas Eu sou suspeito Para falar É a sua área Até comentei Com você Como vieram Falar comigo Primeira pessoa Como referência Para mim É o vereador Porque não adianta A gente vir falar De qualquer forma E sem saber O que realmente Acontece E como que funciona E essa questão Da segurança Para as crianças É importantíssimo Como você comentou Eu fiz questão De riscar aqui Porque realmente O motorista Tem que cuidar Do trânsito E se as crianças Estão com o cinto Se tiraram o cinto Se estão brincando Se estão pulando Se estão comendo Se não estão Como é que ele vai cuidar De tantas crianças Então a importância Desse projeto Parabéns Tomara que o executivo Acolha Essa sua indicação E conte comigo Também Me põe à disposição Dudu Tu coloca por favor Ali a foto Da estrada Santa Rosa Por favor Essa estrada É um pedido Se não me engano O vereador Também já colocou Aqui diversos pedidos É uma demanda Antiga também Que eu venho Acompanhando os moradores Está um perigo Essa estrada Ali no Chacrão Para quem não conhece Foi o subsecretário De obras Como a vereadora Mana comentou Adair Sempre também Me atendeu Tentou solucionar Mas o que ele falou Ele falou Não posso mexer É uma área Não estava chovendo Então quando está chovendo É pior ainda Então para a gente conseguir Melhorar essa situação Para os moradores Ali Porque o meu medo É que tem caminhão Tem gente com moto Então a tendência É ter um acidente Alguma coisa pior E isso eu não posso me queixar O subsecretário Sempre que eu pedi Foi lá Me atendeu O que ele pôde fazer Mas tem coisas Como não está realmente Como servidão Aí fica de mãos atadas Então não adianta A gente só cobrar Também criticar Então a gente tem que criar Um meio Para que a gente consiga Dar uma situação melhor Para aqueles moradores Está bom No mais Uma boa noite a todos Fiquem com Deus Desejo boa sorte Conte conosco aqui E me coloque à disposição Quando quiser conversar Foi um prazer Também conhecê-las Infelizmente Mais uma vez Peço essa desculpa Mas me coloco Sempre à disposição Uma boa noite a todos Fiquem com Deus E até a próxima Com a palavra Vossa silêncio Vereadora Emília Guedes Funcher Boa noite a todos Cumprimento o presidente da mesa Cumprimento os demais Cumprimento a todas as vereadoras E também quero cumprimentar A assistência que aqui está Quero falar especialmente Para a dona Juliana E toda a equipe de artesão Que aqui estão Que para nós vereadores Deve ser uma quarta vez Que a gente recebe Os artesãos aqui nessa casa E todos eles vêm com esse mesmo sentimento Apavorados Que em qualquer momento Vão ser retirados dali Que vão ficar à mercê Sem nenhuma colocação Eu quero dizer para vocês aqui Que eu estou acompanhando Os artesãos lá do Caracol Que também estiveram aqui E com esse mesmo sentimento Quando foi Feito a concessão lá E a gente se preocupou Porque se tratava de uma empresa Que nós não conhecíamos E que poderia sim Elas perderam o espaço lá Eu quero dizer para vocês Que eu estive lá Conversando com o pessoal Tanto com o administrativo Que estão lá Quanto com uma artesã Eu falei E eu vi nelas Uma satisfação muito grande Porque o que ela me colocou Assim que elas foram Elas estão recebendo Quase que uma assessoria De como se colocar No mercado de trabalho Elas receberam melhorias Nas casinhas Elas recebem treinamento Dessa empresa Que ali está E chamaram eles Para que tomassem Uma adesão Ao projeto novo E fizessem ali Uma nova adequação Eu só estou dizendo isso Para vocês Para que vocês não fiquem Apavoradas Porque nós Toda casa se manifestou Que está do lado de vocês O prefeito nos disse Hoje na coletiva Que está do lado de vocês E que sim Ele quer o melhor A gente entende A preocupação de vocês Sendo o único Os únicos provedores Às vezes da família E tem essa Essa angústia De que a qualquer momento Vocês possam perder isso É muito triste A gente queria colocar Que vocês viessem A essa casa Trazendo também Depois os resultados Depois de tudo isso Porque Eu estou aqui Há seis anos Vereador Jerônimo E a gente só vê Quando eles vêm aqui É quando a água afogou Então a gente precisa Acompanhar um pouco mais Também E isso é importante A gente pode ajudar Pode auxiliar E muitas vezes Levar às vezes Pequenas demandas Ao executivo Que possa trazer Grandes resultados E nós todos Aqui Eu ouvi o sentimento De todos os vereadores Foram unânimes Dizer Que sim Nós estamos com vocês Não é jogar confete É sim É responsabilidade Por saber Da necessidade De vocês Sintam-se acolhidos Aqui por nós Hoje à tarde A gente escutou Do prefeito Estavam vários vereadores Lá Onde o prefeito Citou o nome de vocês E disse que sim Que ele está preocupado E que vocês vão Ficar amparados Tenho certeza disso Eu também queria falar Sobre a escola Do Santa Marta Eu estive hoje Em dois momentos No Santa Marta E me deixa Bastante feliz De ver O quanto Aquela comunidade Estava esperando Por essa escola Nós fomos lá Em dezembro Vereador Joãozinho Quando nós tivemos O Canela Participa Que foi anunciado Que em março A escola estaria Começando as atividades Aí a gente ficou assim Meu Deus Não tem nada Começado ali Tem prédio Tem tudo Para fazer E infelizmente Realmente Está lá É uma realidade Eu quero trazer Uns números aqui Para vocês Nessa nova escola Pode ir passando As fotos ali Que eu peguei Umas fotos Na prefeitura E também A secretaria De educação Me mandou Algumas fotos Vão estar lá Sendo contemplado No primeiro ano A 25 alunos No primeiro ano B 25 alunos No segundo ano 25 alunos No terceiro ano 26 alunos No quarto ano 24 alunos Um total Um total De 125 crianças Que vão estar lá No turno integral De manhã A noite Com merenda Com comida Com oficinas Altamente Desqualificados Não nesse momento Mas em outro momento O prefeito nos trouxe Um dado Bem importante De que Já tem Um estudo Comprovado Que as crianças Que estão Em turno integral Eles estão Muito mais capacitados Do que as crianças Que não estão Participando De turno integral Então Eu vejo isso Com Com imensa felicidade De saber Que nós já estamos No quinto ano No turno integral No município Lá vai estar Só até Quarto ano Nesse primeiro momento Mas assim Parabéns A escola Do Santa Marta O São José O bairro Dante Que só tinha Escola estadual E não tinha Muita inserção Do município Nesse Naquele cantão Da cidade ali E agora Passam a ter Isso é muito importante Tem a creche Do bairro Dante Lá Que também Faz toda a diferença É a comunidade Tendo A sua resposta Naquilo que precisa Sobre As merendas Da escola Eu também Escutei alguns professores E eu digo Para vocês Eu vou Me abster Em opinar Sobre a situação Porque eu desconheço A legislação E eu acredito Que sim Tem que ser feito O que é correto O que Preconiza a lei Se ganha Alimentação Ou se se alimenta Na escola Eu tenho certeza Que as duas coisas Não podem acontecer Mas que sejam feitos Dentro de um diálogo E que com certeza Vai acontecer Porque eu acredito No bom senso Da nossa secretária Do nosso subsecretário Robertinho E que eles vão achar Uma saída plausível Para a nossa comunidade Nesse momento Seria isso Muito obrigada A todos Com a palavra Vossa Excelência O vereador Jefferson De Oliveira Passo a presidência E utilizo a palavra Assumo a presidência Pedir licença Para falar Daqui Da mesa Cumprimentando Todos os vereadores E vereadoras Ocupante da tribuna Senhora Juliana Os demais artesãos Maicon Tia Débora E todos os presentes Bem como servidores De nossa casa E também as pessoas Que nos assistem Pela internet Primeiramente Me manifestar Com relação As artesãos Senhora Juliana Eu ainda Depois da nossa reunião Hoje à tarde Ainda me tranquilizei Mais ainda Quando ouvi o prefeito Publicamente se manifestar Dizendo que É uma obrigação Dos vereadores Exigirem A participação Na montagem Desse edital Então eu Acredito que os colegas Também Mas eu estou assumindo Esse compromisso De que esse edital Não vá para a rua Antes que a gente Tenha participação Isso é democracia O diálogo Ele tem que haver E então Eu me tranquilizei Com relação a isso Talvez essa Normalmente Quando existe Esse tipo de impasse A solução Não agrada A todos Mas a gente Vive numa sociedade Onde tem que Atender o bem comum Então acredito Que vocês Devam ter a prática De vocês preservada Vocês são importantes Não só Para a questão Do desenvolvimento Mas sim Cultural Da região Então vocês Têm total apoio Também Nem tanto Porque o vereador Não vive só De assunto Bom Também Nem o vereador De situação Agradecer A vereadora Carmen Aqui Que ficou Aqueles Três dias Ali Que eu tive A passagem Pela prefeitura Conduzindo a casa Inclusive Numa Entrevista Eu relatei Que Todos os vereadores Deveriam passar Por essa Experiência Por mais que Ela tenha sido Tão Curta E simbólica Mas Para a gente ter Também A dimensão Do que é o executivo Alguns não precisam O senhor não precisa O vereador José Devem passar Agora Por essa Experiência Mas Muitas coisas Eu sou funcionário Concursado Então eu vivencio Isso há 11 anos Dentro da prefeitura Então eu já tenho Um pouquinho mais Da vivência Do executivo Mas uma das coisas Que me chamaram Muita atenção Acho que a principal É a falta De pessoal Secretário Gilmar Não tem como Tocar uma cidade Desse tamanho Com os problemas Que a gente tem Principalmente na questão Do esgoto Que eu visitei Algumas casas Que com a última Chuva forte Da semana passada Ficaram alagadas A gente não tem Como cuidar disso Com uma equipe Que tem seis pessoas Que é a equipe Do Felipe Rande Oliveira Que se desdobra Que às vezes Atende até nós Mesmo Atende uma coisa Uma situação Mais urgente Larga um serviço Para ir tentar Resolver outro Não tem Prefeitura vai ter Que se reestruturar Nós vamos ter Que ver essa questão Nós vamos ter Que achar Uma solução Não tem como Não tem mais Como cuidar Dos problemas Da cidade Com o tanto De servidores Que tem Não é Ineficiência Do servidor É falta De pessoal E essa foi Uma das coisas Que eu identifiquei Assim como Uma das mais graves Falando então Da questão das visitas Eu estive na rua Eu estive na rua Antônio Zini Vendo uma situação Que é bem precária Bem complicada Um morador Teve que fazer Um furo no muro Para poder sair A água Para o pátio dele Porque estava Lagando a casa Do vizinho Aquela questão Ali parece que Vai ter um problema De Detonação Mas nós não Vamos poder mais adiar Nós vamos ter que pedir Para o executivo Nós vamos ter que ir lá E colocar Ah é uma obra De um milhão Um milhão e meio Não importa Vai atender Todas aquelas famílias O problema está ficando Muito grave lá Tem nessa casa específica Uma senhora bem idosa Que passa muito mal Quando tem esse tipo De ocorrência aí E a casa está Cada vez Correndo um risco maior Então vamos Eu já conversei Com o secretário Marcelo Sabe Para a gente achar Pelo menos Mostrar para a população Ter um plano de trabalho Para aquela área lá A questão das escolas Eu visitei quase Todas as escolas Na semana passada E até assumi Um compromisso De agora Como vereador Também voltar Aproximar Da comunidade escolar Ouvir as demandas Lá E Sinceramente Eu vou fazer Meu posicionamento Aqui secretário Gilmar E até Junto a esse posicionamento Um Um Elogio Ao seu trabalho Porque o prefeito Constantino É um homem Muito trabalhador Eu desafio Qualquer pessoa Na comunidade Dizer que o prefeito Constantino É Não é Trabalhador Agora se tem Uma coisa Que nos irrita Irrita a todos Na volta Do prefeito Constantino É a comunicação Ele é péssimo Em comunicação E eu até Entendo Que o diálogo Não é o forte dele Eu até entendo Que a correria Tudo que ele tem Que cuidar Tudo que ele tem Que tratar Mas a comunicação E nessa parte Vem o meu Elogio ao seu trabalho Que o senhor tem Nos ajudado Nessa questão Da comunicação Com o governo A gente não consegue Falar com o Constantino Com o prefeito Ou algumas categorias Não consegue Porque os vereadores Têm um pouco mais de acesso Mas os segmentos E as categorias Começaram a ter Mais diálogo com o senhor Então parabéns E também Parabenizar o prefeito Constantino Porque não adiantava O senhor conversar Se ele não lhe ouvisse Então ele está Começando a ouvir Agora a comunicação É terrível A falta de diálogo Do prefeito Constantino Nos assusta E nos atrapalha E a gente pode colocar Publicamente aqui É uma crítica Construtiva a ele Eu já falei isso Para ele Se o prefeito Constantino Tivesse recebido Os artesãos Dentro do gabinete Tivesse explicado Tudo isso Talvez muito Não teria acontecido Assim vem essa questão Das escolas Eu vou me manifestar Assim Eu trabalhei alguns anos Dentro da Secretaria De Educação Eu presenciei Por diversas vezes Serviços gerais Tirando o dinheirinho Do bolso Para ajudar a comprar Uma farinha Já professores Já tivemos Esses momentos difíceis Agora Eu duvido Que essa iniciativa Tenha partido Do prefeito Constantino Em si Por uma simples Perseguição Ou pelo Ah não tem nada Para fazer Eu vou perseguir Os servidores Da educação Só que o que Eu critico É mesmo que tenha Havido a denúncia E ela deve ser Averiguada Secretário A forma como Se conduz isso É O prefeito Poderia ter Uma comunicação Um pouco mais Suável Mais flexível Ninguém está aqui Nós somos Legisladores Nós não vamos subir Aqui e apoiar Que tenha que ser Mantida uma prática Que é irregular Agora imagina Uma senhora Serviços gerais Assim para mim Jeff Eu estou aqui Cozinhando para as crianças Então eu não posso Nem experimentar mais O que elas vão comer Eu vou ter que me deslocar Da minha casa Meio dia Da escola E na minha casa Comer e voltar Não E eu até duvido Que isso tenha partido De uma pessoa Que se aposentou Dentro de uma escola Provavelmente Muitas vezes Se alimentando Dentro de uma escola Então eu duvido Eu sinceramente Eu duvido Que pelo puro E simples fato De perseguição Tenha ocorrido isso Eu acredito que o governo Consegue contornar isso Eu acredito que o governo Consegue Daqui a pouco O próprio prefeito Conversar com a educação Eu não vejo Mal nenhum Eu não acho Que a prática E se é ilegal Deva continuar Eu não Não apoio isso Agora eu acho Que é um absurdo Sinceramente Eu acho Que tem coisas Muito maiores Na educação Para se preocupar E eu estou aqui Pedindo desculpas Para toda a comunidade Escolar Pelo ocorrido Porque eu tenho certeza Que isso não partiu De um educador Por ora seria isso Muito obrigado Meu secretário Devolvo a presidência Assumo a presidência Vossa excelência Presidente Eram essas manifestações Dando seguimento Aos trabalhos Desta noite Passamos de imediato Para o espaço Destinado a ordem do dia Convido o secretário Da mesa Para fazer leitura Da matéria específica Em discussão E votação Vossa excelência Senhor Presidente As matérias Da ordem do dia O PL 08 2023 O 09 2023 Autoria Poder Executivo O PLO 114 2022 Autoria Poder Executivo O PLO 117 2022 Autoria Poder Executivo A indicação 18 2023 Autoria Vossa excelência Vereador José Velinho Pinto A indicação 19 2023 Autoria A vossa excelência Vereador Jerônimo Terra Rolim A indicação 20 2023 Autoria A vossa excelência Vereador Jerônimo Terra Rolim A indicação 21 2023 22 2023 Autoria A vossa excelência Vereador Luiz Felipe Caputo A indicação 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Todas de autoria Da vossa excelência Vereadora Operi Galvani Dias A moção 3 2023 Autoria Vossa excelência Vereadora Operi Galvani Dias A moção 4 2023 Autoria Vossa excelência Vereadora Emília Guedes Funcher A moção 5 2023 Autoria Vossa excelência Vereador Merle Jones Uffi O resto é pedido de providências Acho que é isso O resto é pedido de informações Pedido de informação Pedido de providências Quero pedir a inclusão Na moção de pesar Pelo fornecimento De Luiz Fernando Vaz Luiz Fernando Vaz Sim Agora há pouco Ué Sim Acredito que não precise Né senhores Passar por uma votação Essa moção Senhores todos concordam Vereadores aprovado Então a inclusão Para a votação Hoje já 6 2023 É 6 né Então a moção 6 2023 Autoria Vereador Vossa excelência Vereador Merle Jones Uffi Era esta Autoria Bancada Do PDT Era isso As proposições Senhor presidente No espaço Destinado A discussão Da matéria Convido o secretário Da mesa Para fazer a chamada Dos oradores inscritos Para fazer o uso Da palavra Pelo tempo regimental De 5 minutos Acerca da matéria Em discussão Senhor presidente Tem que parar A sessão Para dar baixa Nas comissões Daqueles dois projetos 8 e 9 8 e 9 Ok Aí para depois Ok Muito bem lembrado Então todos concordam Vamos parar 10 minutos A sessão Para discutir As comissões Obrigado Obrigado Que não tenha Fácil Pelo menos Que não tenha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto